Marta foi Sofia por alguns anos. Uma criança dos anos 60 que não pode sonhar. Yassain Di passou a infância como clandestina e teve alegria roubada quando os pais foram assassinados. Histórias do passado que vieram à tona através de depoimentos deles, filhos vítimas da ditadura. Eu nunca senti que estivesse fazendo crimes contra mim. Eu senti que eu vivia no contexto de uma luta e eu era uma lutadora mirim. Não tenho a menor dúvida disso. Eu estava na trincheira com 3 anos, 4 anos, 5 anos. A vida clandestina te leva à vida marginal. É uma vida que não permite que você se autorize da sua própria identidade. Ou seja, você está sempre numa pendência entre uma identidade que você sabe que precisa criar dentro de todo um processo de desenvolvimento humano e uma identidade que você não consegue criar porque te faltam informações. Te falta informação. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Qual o seu nome verdadeiro? Onde eles estão? Por que eles não estão? Que questão política é essa? O que eles fizeram ou deixaram de fazer? Marta hoje é roteirista e fez um filme onde conseguiu reunir 15 filhos que narram histórias de traumas e horrores da época. Para ela, essa foi uma maneira de verbalizar seu sofrimento. Para nós, eu tenho certeza que o efeito vai ser muito curativo. Assim o espere. Aliás, é por isso que eu estou aqui. Entendeu? Essa é a primeira coisa. Mas eu acho que para o Brasil e para os brasileiros em geral, mesmo aqueles que apoiaram a ditadura militar, porque eu acho que aí é geral mesmo, né? Apoiaram por uma razão ou por outra? Apoiaram conscientemente ou inconscientemente? Apoiariam hoje ou não apoiariam? Independentemente da razão política da pessoa, da mente política. Porque eu acho que o Brasil vive um histórico de violências, desde a época da escravidão, desde a época do apresamento dos índios. Então eu acho que para o Brasil ser um país melhor para todos os brasileiros, independentemente da sua opinião política, eu acho que a questão da violência, ela tem que se tratar dali aonde ela nasce. E no caso, eu acho fortemente que no Brasil ela nasce com uma razão de Estado. E isso vem acontecendo desde a época da colônia. Hoje, pedagoga, em Ascendi, diz continuar contando seus traumas para que anos, como os da ditadura, nunca mais voltem a acontecer. Eu acho que hoje é um novo momento histórico, o fato da recuperação. Porque é uma maneira de você contar essa história por vias humanas, né? Contar essa história por via das pessoas que podem testemunhar da sua experiência. Hoje em dia a gente vê ainda muito viva, muito presente a questão da violência na sociedade. E acredito que esse retorno à história, essa forma de contar pelo nosso lado, né? Também a história, faz com que as pessoas consigam refletir mesmo, questionar a nossa condição, as lutas sociais, né? Eu acho que é extremamente importante. O seminário Verdade e Infância Roubada, da Comissão da Verdade, aconteceu durante toda a semana na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para o deputado Adriano Diogo do PT, dar voz a estas crianças foi a maior vitória de todas. A verdade de cada um é a sua verdade. Então, não adianta dizer, ler nos livros oficiais, na história oficial, que isso não aconteceu. Está aqui, as pessoas estão aqui. Está tudo gravado ao vivo. Não são reuniões secretas, são públicas. As pessoas existem, têm suas biografias. Não concordam com tudo, né? Verdade. Mostram outras visões. Esse é o Brasil. O Brasil.